Fala galera, vamos falar aqui de Náutico e Vasco, 4x1 para o Vasco Um jogo que o placar não diz o que foi o jogo Cara, confesso a você, eu juro para vocês, eu estou no quinto vídeo A quinta tentativa de fazer esse vídeo Porque eu gosto de caprichar para vocês que me acompanham Então vamos embora, vamos tocar esse barco Bom, o placar não condiz com o que foi o jogo O Náutico foi superior à equipe do Vasco, dentro da casa do Vasco E já deixa um toque de esperança para alguns torcedores do Náutico Dizer, por decorrer da partida, a gente vai conseguir Por decorrer do campeonato, a gente vai conseguir sair dessa situação Porque se a gente jogou assim contra o Vasco, que é 4x1 colocado Imagina quantas equipes que tem menor aquisição, menor futebol do que o Vasco E, de certo, isso aí é uma coisa bem lógica Todo torcedor que viu o jogo, viu o seu time, o Náutico Indo para cima do Vasco Os gols foram frutos da competência do Vasco e não da bola jogada O Vasco não jogou bem Mas conseguiu os objetivos Que é o que porta Os objetivos é os 3 pontos e conseguir fazer o resultado Teve um jogo bem semelhante do Vasco, que teve Vasco e Náutico agora Teve um jogo semelhante que o Vasco goleou também, que foi contra o Tom Benz Se eu não me engano foi contra o Tom Benz, foi contra o Operário Acho que foi contra o Operário Foi contra o Operário Eles vencem de goleada, bem dizer Vencem de goleada, mas o Vasco não fez nada para golear Mesma coisa agora, não fez nada para golear o Náutico Simplesmente foi competente Aproveitou um flash de falha ali do time Alvi Rubro Mas o Náutico, ele jogou muito mais em cima do Vasco Criou oportunidades Inclusive, quando ele levou os gols, ele estava melhor O primeiro gol do Vasco estava maduro, por quê? Não é porque ele estava jogando melhor É porque o Náutico tem a pior defesa do campeonato E de certo, o Náutico vai falhar sempre em todos os jogos Dificilmente o Náutico vai ficar sem tomar gol E pegando a equipe do G4, que estava pressionada por Londrina Esporte Essa equipe vai ter que vencer dentro de casa Então o que acontece? O time do Vasco fez um gol anulado Foi bem impedido Mas o jogador, esse jogador do ataque, o Aguinaldo Ele estava a risco O Náutico estava melhor Estava atacando Mas quando era a hora do Vasco atacar Ele atacava com esse jogador E, cara, era muito difícil segurar o ímpeto desse jogador Por ser um jogador jovem A defesa do Náutico As duas laterais são de jogadores mais velhos Então fica difícil O Vasco fez uma festa pelo lado do Vitor Ferraz O outro lado também não estava muito diferente não O Júnior Tavares E o que acontece foi Que o Náutico chega A ter chance de fazer o gol Mas não faz e no escanteio O Vasco chega ao gol Faz o gol de pênalti Numa bola que já foi marcada pela arbitragem No VAR Que aí, diga-se de passagem Muita gente ficou dividida Se foi pênalti ou não foi Eu acho que foi pênalti pelo fato De ele assumir o risco E aí ele sobe de cabeça E, sinceramente Por azar do Náutico A bola fica entre a mão e a cabeça do jogador do Náutico Pênalti E aí o Raniel Que é o jogador Que é um dos artilheiros do time na competição Artilheiro do time Foi e fez o gol de pênalti Deslocando o goleiro do Náutico Do Jean 1x0 E logo em seguida O Náutico tenta sair mais uma vez E toma o segundo gol Que foi do Aguinaldo Uma bola pela direita Do Náutico Na direita da defesa do Náutico O cara rabisca ali Caprichosamente Bota na bochecha da rede Tirando do goleiro Um chute forte Seco no canto Fazendo 2x0 E aí, pra mim O psicológico do Náutico Foi embora Com esse segundo gol O Náutico Volta Vai pro intervalo Pensando O que aconteceu Porque eu me impus aqui Chutei mais a gol Tive mais posse de bola Mas o Vasco Foi lá e fez dois gols No intervalo dado Que já tinha feito Um esquema interessante Pra enfrentar O primeiro tempo Ele faz Algumas mesclas Muda Mas o time Toma com 4 minutos 3x4 minutos O terceiro gol E aí já mata de vez O terceiro gol Fazendo 3x0 Com 5 minutos 4x5 minutos Do segundo tempo Fazendo Com que o Náutico Fosse Desistir Da partida Mas o Náutico Ainda não desistiu Uma bela jogada Do Giancarlo O Náutico Continuou querendo o jogo O Vasco Se segurou um pouco mais Se preservou um pouco mais E o Náutico Fez o gol Se eu não estou Falhando aqui em memória Foi aos 30 e tantos Minutos Do segundo tempo O Everton Brito Fez um gol E Uma bela jogada Do Giancarlo Pela esquerda Deu um lançamento Uma bela Bola longa E Encontrando O Everton Brito Na entrada da área Do lado direito Ele pega Entra na área E bate cruzado Por baixo do goleiro Fazendo O gol de honra Do Náutico Mas o Náutico Teve bola na trava Em seguida Num chute de fora da área Que o goleiro aceita A bola bate no travessão E teve outra bola De cabeça perigosa Um cruzamento Uma assada na área E uma cabeçada forte No canto Mas o goleiro foi buscar E o Náutico Teve essas duas oportunidades E pasme Toda vez é o seguinte O Náutico está melhor Na partida O Vasco vai lá E consegue O seu resultado E aí Uma jogada De meio campo Uma escapada Do Vasco Pelo meio campo Um Dib de corpo A bola fica Para o Figueiredo Que tinha acabado De entrar O Figueiredo Pega na bola Não toma nem distância Um pouco depois Do meio campo Lado esquerdo Pega a bola E mete um petardo No ângulo Não tem chance Para goleiro nenhum Rapaz Rapaz Nem goleiro de seleção Pega uma bola daquela Porque a bola descaiu E caiu no L Fazendo um golaço 4x1 E fechando A tampa Do caixão Do jogo do Náutico Então São coisas Que no futebol acontece Que a gente fica Sem entender Mas entendendo Porque o Náutico Tinha superioridade Tinha qualidade técnica Ao seu favor Mas O Náutico Jogou muito melhor Os scouts da partida Não negam Os números da partida Não negam Que o Náutico Foi melhor Do que a equipe Do Vasco E agora o Vasco Chega A Chega a 48 pontos Se escapa um pouco Ali Do esporte O Londrina Empata o seu jogo Estava ganhando o jogo Até perto do final Toma um gol de empate O Ciel fazendo o gol Para o Tom Benci E foi um bom resultado Para o esporte Inclusive Porque Não se distancia O Londrina Não se distancia Tanto do esporte Fica só a dois pontos Então A equipe Do Vasco Acabou sendo beneficiada E É incrível Deu tudo certo O VAR A falta de sorte Do Náutico A SICA A competência Lógico Que aí é mérito Do Vasco E também Os resultados Conseguiram Segurar O Londrina E conseguiu fazer O seu resultado Que foi o mais importante Então O Vasco Vai a 48 pontos Agora E Vai jogar Contra um jogo Um jogo bem difícil Vai jogar um jogo Bem difícil Contra o Cruzeiro Então Que o Vasco Se Abra o olho Porque Londrina E esporte Estão ali Tentando Esperar Um vacilo deles O esporte Que vai agora Estava torcendo Para esse jogo Do Vasco Mas Não deu Vai jogar agora Contra o Grêmio E A equipe do Náutico Pega o Sampaio Corrêa E aí Fica pitada de esperança Para o torcedor do Náutico Poxa A gente pode Em cima do Sampaio Corrêa Dentro de casa Vencer o Sampaio E fazer Ter o respiro Né Esse jogo Eu acho que Estava na conta Do torcedor Como derrota Mas A esperança Era de que o Náutico Poderia tirar Pelo menos Um empate Lá fora de casa Dizendo o Vasco Mas é difícil E como foi difícil O Vasco Não precisou De Sei lá 50% Não precisou Nem de 50% De seu futebol Para vencer o jogo E que é Incrível Como Quando um time Está na zona Rebaixamento Também As coisas Não encaixam Não funcionam Mas O Náutico Agora vai ter que Juntar caco Levantar a cabeça Para não Vamos dizer assim Não ficar Morto de vez Lá na zona Rebaixamento Essa é a minha análise Peço que você Deixe o like Se inscreva no canal Sofri para fazer Esse vídeo Sofri muito Mas estou aqui Estou na guerra Estou na luta Obrigado por vocês Estarem sempre aqui Curtindo Compartilhando Compartilhem O grupo do Whatsapp Do Esporte Do Náutico Do time que você torce Pô Manda aí Fala aí O que você achou Da minha análise Ah Esse cara não entende nada Esse cara Errou cheio Sabe Muito futebol Enfim Aqui é Jean DeFute Diretamente em Recife Para falar Desse jogo Que foi 4 para o Vasco da Gama 1 para o Náutico Tamo junto E vamos embora E vamos embora